O transtorno de déficit de atenção, o TDAH, é uma condição médica que afeta crianças pré-escolares e escolares, adolescentes e adultos em todo o mundo e tem sido alvo de muita controvérsia. Lamentavelmente, muitas pessoas desconhecem a existência do TDAH ou afirmam que ele não passa de uma invenção da modernidade ou das indústrias farmacêuticas. Para conversarmos um pouco mais sobre o TDAH, precisamos entender primeiramente os sintomas do transtorno e os prejuízos que ele traz. Nesse curso online, você vai aprender o que de fato é o TDAH, a sua definição e natureza, prevalência na população e causas do distúrbio. Depois, vamos nos concentrar no diagnóstico clínico do TDAH, em seus subtipos e aprender a entender os prejuízos e o impacto na vida de seus portadores e familiares. Também falarei sobre o impacto do TDAH ao longo da vida e de suas importantes comorbidades. Na sequência, será hora de conhecer mais sobre a importância do tratamento. As recomendações da psicologia e o tratamento farmacológico que proporcionarão alívio comportamental, prevenção das comorbidades e orientação aos familiares. Não posso deixar de ressaltar que aqueles que sofrem com TDAH têm déficits significativos nas funções executivas, que são críticos para uma autorregulação emocional efetiva. E aqueles com TDAH experimentam também numerosos domínios de deficiência e risco de dano sobre o seu desenvolvimento, como ficará evidente ao longo do curso. Espero que você aproveite esse momento para enriquecer a sua prática profissional. Bom curso! TDAH TDAH